É um fato que os investimentos em renda fixa estão muito, mas muito mais atrativos, com boa rentabilidade e até mesmo boa segurança. A rentabilidade se dá pelo crescimento da nossa taxa de juros. Isso porque, como esses títulos que eu vou falar aqui são atrelados à nossa taxa Selic, e seu rendimento também depende de como é a variação da nossa taxa básica de juros, eles costumam ficar um pouco maiores. Ou seja, depois de muito, muito tempo, a gente tem investimentos com liquidez satisfatória, rentabilidade chegando a 1% ao mês e também com segurança. Mas será que todos esses investimentos não têm riscos? E é isso que a gente vai ver aqui. Por isso, se você já gosta desse conteúdo sobre investimentos, já se inscreve no canal e deixa aquele like, porque isso ajuda demais a eu continuar fazendo vídeos novos. E muito mais do que um vídeo, isso é uma aula para você que quer entender e quer se inteirar sobre esses investimentos. No momento que eu gravo esse vídeo, nossa taxa Selic está em 13,25% e o nosso CDI. Ah, se você não sabe o que é CDI, você pode aprender apenas um minuto com o vídeo que está aparecendo nesse card aqui. Bom, então, o fato é que o CDI fica muito próximo à Selic. Geralmente, a diferença é de 0,1% abaixo. Então, se a Selic está em 13,25%, hoje o nosso CDI está em 13,15% ao ano. Ou seja, você tem à sua frente a possibilidade de ter um 1% ao mês de rendimento praticamente garantido. E por que eu estou falando garantido? Porque os investimentos que eu vou citar aqui são investimentos em renda fixa, ou seja, de pouquíssimo risco, mas com algumas nuances e alguns detalhes que precisam ser ditos. E nós estamos vivenciando um momento que é pouco prova de acontecer em um lapso de tempo muito curto. Isso assim, se a inflação estabilizar. É um momento onde nós temos investimentos com rentabilidade, liquidez e segurança. Esses três princípios geralmente não andam juntos. Porque, em regra, se a gente tem liquidez e tem rentabilidade, a gente não tem segurança. Se a gente tem rentabilidade e tem segurança, nós temos pouca liquidez. E o dinheiro fica preso, geralmente. E se a gente tem muita liquidez e muita segurança, a gente geralmente abre mão da rentabilidade. Mas isso é uma regra. Só que existem exceções também. E o que nós estamos vivendo nesse momento é exceção a essa regra. Só lembrando a você que os juros altos ocasionam uma queda dos ativos do mercado de capitais. E como eles ficam com o preço mais baixo, não é para você parar de aportar na bolsa, não. Inclusive, se você ainda não investe, vou deixar um outro vídeo aqui que mostra como eu iniciaria na bolsa de valores e quais investimentos eu faria se eu estivesse iniciando agora. Mas, enfim, quando a gente está na baixa da bolsa de valores, é para você continuar aportando e aproveitar essa oportunidade para aumentar mais rápido ainda o seu patrimônio depois. Porque quando os juros voltarem a cair, eles voltarem a fomentar a economia interna do nosso país, possivelmente a bolsa vai subir de novo. E nisso, se você tiver aportado, você vai aproveitar essa boa oportunidade de comprar bons ativos a um preço menor. Então, sem mais delongas, vamos para os investimentos. E o primeiro deles, sim, é o Tesouro SELIC. Ah, Denis, mas eu já sei. Então, calma que eu vou te ensinar algumas coisas que você não sabe sobre o Tesouro SELIC. Hoje, ele está rendendo uma taxa SELIC, no Tesouro SELIC, de 0,0973 no 2025. E no 2027 está rendendo a nossa taxa SELIC, mais 0,1602. E diariamente, o Tesouro SELIC, ele rende a taxa SELIC over. Então, se é um dia útil, o seu dinheiro vai render e estiver no Tesouro SELIC. Mas uma observação muito importante é que ele varia. Ele varia entre menos 0,02 e mais 0,02. E o Tesouro, ele tem um spread, que é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Isso acontece porque o governo precisa de uma remuneração pelos custos das negociações de compra e venda dos títulos públicos. E lembra que eu falei agora do 0,2 e 0,02 negativo? Esses são deságio e deságio. Se a taxa é positiva, é mais 0,02, o título está sendo negociado com deságio. Porque o valor nominal, ele está abaixo do valor de mercado. E com isso, você consegue comprar um título com uma rentabilidade um pouco maior. Se ele estiver sendo negociado a 0,00% no mercado, costuma dizer que ele está sendo negociado ao par. E isso quer dizer que o valor nominal daquele título é o mesmo valor de mercado que ele está sendo negociado naquele momento. E aí não tem perda caso você invista naquele momento, naquele título. Agora, se ele está em menos 0,02, o título está sendo negociado a um ágio. E logo, se você adquirir esse título, nesse momento, você vai pagar um valor um pouco maior. E nisso, você está pagando um pouquinho mais caro e vai ter uma rentabilidade um pouco menor. E é por isso que você deve tomar cuidado quando você vai investir no Tesouro Selic. Porque nem tudo é mais de rosas. Mas calma que se você já investiu e você está vendo o título público seu render negativamente, então você não vai resgatar ele. Porque se você resgatar, você vai acabar perdendo. Então você deve manter ele até o avançamento para você não ter perda. Lembrando que não apenas o Tesouro Selic, outros títulos públicos também chegaram a ficar com rentabilidade negativa. Nos anos de 2002 e 2017. E pode ocorrer de novo. Já aconteceu antes e pode ocorrer de novo. Mas se isso acontecer, e a sua rentabilidade dos títulos públicos estiver negativa, eu repito, não resgate esse título porque senão você vai perder dinheiro. Então agora vamos para os títulos privados. O primeiro deles é o CDB e você pode encontrar ele em bancos ou em cooperativas, só que com o nome de RDC. E em todas as corretoras de valores imobiliários também. No CDB você empresta o dinheiro para o banco ou para uma instituição financeira. Aí essa instituição financeira vai pegar esse dinheiro para emprestar para outras pessoas porque ela precisa rentabilizar e com isso vai te pagar um certo juros. Lembrando o que eu falei sobre liquidez, rentabilidade, segurança no início? Se você optar pelo CDB de liquidez diária, logo você vai ter uma rentabilidade. Mas provavelmente se você quiser um CDB que tem uma liquidez mais reduzida, você também vai ter que exigir uma rentabilidade um pouco maior porque o seu patrimônio vai ficar preso durante o tempo. E diferentemente dos títulos públicos, os CDBs contam com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E caso essa instituição que você comprou o título venha a falir, essa associação pode restar sim em até R$ 250 mil por CPF por instituição financeira. Mas tem uma coisa que poucas pessoas falam e que esses R$ 250 mil tem um teto de R$ 1 milhão e é renovado de 4 em 4 anos. Vou te dar um exemplo. Você possui R$ 1 milhão e você dividiu em 4 bancos. R$ 250 mil para cada banco. Vamos supor que 3 bancos quebraram e você tem que resgatar R$ 750 mil por meio do FGC. Então vai sobrar para você no FGC só R$ 250 mil para você utilizar em 4 anos. Só depois que passar esses 4 anos que você vai poder renovar esses R$ 1 milhão do FGC. Mas pelo amor de Deus, não faça escolhas ruins de bancos para você investir dinheiro. Eu sei que às vezes é tentador você ir lá no seu corretor e ver um banco que está te oferecendo uma rentabilidade bem maior do que os outros. Mas se você vê que ele tem uma saúde financeira defasada e não vale a pena, você vai acabar se arrependendo. Porque você vai ter que acionar o FGC, vai ser burocrático, você vai perder tempo e vai demorar um pouco para reaver seu dinheiro também. Então na minha concepção você deve precisar por investir em um CDB que renda pelo menos 100% de CDI, que tem a liquidez diária. E se eu estou falando aqui de liquidez diária, logo eu estou falando que quando você pede o resgate daquele determinado título, quer dizer que você solicita em um dia e logo no outro dia útil ele retorna para a sua conta corrente da corretora ou banco. Mas é claro, existem alguns bancos que você solicita naquele mesmo momento e você já tem aquele dinheiro mesmo que seja domingo. No caso deles é o Banco Inter. Não sei se está assim no momento que você está assistindo esse vídeo, mas era assim. Bom, então o CDB ou o RDC escolha pelo menos 100% de CDI e se você quiser uma rentabilidade a mais, toma cuidado para você não escolher um banco que está pronto para quebrar. Eu sempre ia perguntar, Adelio, mas como é que eu olho isso? É só você prestar atenção no que os bancos oferecem, eles geralmente oferecem rentabilidades muito altas e eles não dão lucros consistentes já há uns 3 anos. A gente pode ver um exemplo claro aqui do CDB, do Banco Caruana Financeira, que está prometendo pagar 117% de CDI e esse aqui que você está vendo é um CDB que eu não investirei de jeito nenhum pelo fato de não ser tão estável. Nós podemos ver a instabilidade por meio do lucro líquido anual que você pode ver agora aí. Olha só, esse banco teve prejuízo de 16 milhões em 2020 e em 2021 um prejuízo parcial, porque não fechou nessa conta aí, de 3 milhões e 100 mil. E essas informações que eu peguei é do Banco Data, que é um site que é usado para agrupar dados de instituições financeiras e bancárias com base nas informações que elas mesmas passam para o Banco Central. Então qualquer nome instituição financeira que você colocar no Banco Data já vai trazer os principais dados sobre aquele banco, como o lucro líquido, o anual, o trimestral, o índice Basileia ou mesmo o patrimônio líquido do banco. Então sim, nós temos hoje uma relação de rentabilidade, liquidez e segurança muito boa por conta da nossa atual taxa de juros, mas ao mesmo tempo nós temos que ficar bem atentos a essas armadilhas do mercado financeiro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido novamente a se inscrever no canal para você me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e para eu te ajudar a investir melhor. Um forte abraço e até mais!